Lucas 18.1 É excelente hora também, o pastor Diogo sempre lembra disso, de você dar uma curtida aí no vídeo do YouTube, de você recomendar pra alguém a mensagem, você enviar em algum grupo de WhatsApp o link, é uma oportunidade boa pra você semear a palavra, se você dá um like no vídeo, o YouTube entende que ele é mais relevante, passa a recomendar pra mais pessoas, nós atingimos um número maior de pessoas, e a palavra de Deus, ela é mais espalhada, se você acredita que a palavra, o modo como ela é ministrada nessa igreja, pode abençoar mais vidas, pode abençoar mais pessoas, é uma das formas de você nos ajudar, tanto recomendando esse vídeo, colocando nos seus grupos de WhatsApp, quanto você dando uma curtida, até você que está aqui agora, abre o celular rapidinho, dá uma curtida, recomenda pra alguém, põe e guarda o celular, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, vamos mergulhar nela agora, e ver o que Deus tem pra falar conosco, por meio da sua palavra, sempre digo, eu creio, Deus às vezes fala por profecia, Deus às vezes usa uma irmã do Coque aqui pra falar com a gente, Deus às vezes fala por palavras de conhecimento, dons de ciência, às vezes, mas Ele sempre fala pela sua palavra, o método mais infalível, inerrante, pra que você ouça a voz de Deus, é pela sua palavra. Lucas 18, verso 1, Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, pra mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, Ele disse, E o Senhor continuou, Ouçam o que diz o juiz injusto, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça, e depressa, Contudo, Quando vier o Filho do Homem, Encontrará fé na terra? Que Deus abençoe. Eu queria te chamar um exercício, Um exercício imaginativo, E aí você tem que cooperar comigo, Eu queria pedir pra que você feche seus olhos, Rapidinho, Feche o olho, rapidinho, E eu queria, Que você trouxesse a mente, A primeira imagem, A imagem mais imediata, Uma fotografia, Sobre, Quem é Deus? Deus, Como é que você está enxergando Ele agora? Qual é a cor do cabelo dele? Ele tem barba? Onde é que ele está? Ele está em pé? Ele está sentado? Tem alguma coisa na mão dele? Qual é a roupa dele? Qual é a cor? E qual é a afeição dele? Com que cara ele está? Pode abrir o olho. Eu arrisco dizer, Que a pessoa, Que foi desenhada na mente de 90% de vocês, Não é Deus. É o Gandalf do Senhor dos Anéis. Ou então, O Rei Tritão, O Pai da Pequena Sereia. Pode ser ele também. Um velho, Cabelo branco, Barba branca, Desse tamanho, Tipo um Jesus Copo e velho, Cisudo, Chateado, Mal. Um velho ranzinza, Cheio de poder, Autoritário, Por natureza. Essa é a imagem, Que foi desenhada, No coração, Na mente, No imaginário, Na alma, No espírito. Acredito que da maioria de nós. Foi o Deus que eu aprendi a enxergar. O Deus dos desenhos animados, O Deus das pregações, Cuidado, Olhinho no que vê, Cuidado, Boquinha no que fala, O Salvador do céu está olhando para você. Deus te vê, Deus te vê, Olha bem pelas sendas onde vais, O Deus juiz, O Deus acusador. É assim que muita gente aqui, Aprendeu a encarar Deus. O Deus, Que não aceita brincadeira, O Deus que não sorri, O Deus implacável, O Deus que está pronto, Para jogar um juízo sobre a tua cabeça, Um Deus que está pronto, Para jogar um raio sobre você, Se você falar qualquer coisa contra Ele. E alguns vão além, Se você falar qualquer coisa, Contra os ungidos dele, Contra os pastores, Cuidado irmão, Não toca no ungido do Senhor. O Deus que mata as pessoas, Simplesmente por conta de uma piada. O Deus que não ri, O Deus que não dança. Nietzsche diz isso, Dizia isso, E um dos traumas de Nietzsche, Da crise de fé de Nietzsche, Que levou ele, Inclusive a pronunciar, A célebre frase, De que Deus estaria morto. Ele dizia, Eu me recuso a acreditar, Num Deus que não dança. Num Deus que não interage. Que esse foi o Deus que pintaram. Há uma discussão na filosofia, Inclusive sobre o ateísmo de Nietzsche. Se ele de fato era ateu ou não. Muitas pessoas colocam isso em xeque. Que ele parece ser um dos grandes exemplos, Da racionalidade e do ateísmo. Mas muita gente duvida que Nietzsche era ateu. Na verdade Nietzsche, Não é que Nietzsche não cria em Deus. Nietzsche só não cria na caricatura mal feita, Do Deus que fizeram e apresentaram para ele. Quem é Deus para você? Será que você ainda, Está estacionado nessa ideia, De um Deus amedrontador. De um Deus, De quem você não pode chegar perto. O Deus de barba branca, De cabelo branco, Face cisuda, O Deus mal humorado. Deus, Para muitos de nós, Parece, E a primeira palavra que muitos pensam, Quando pensam em Deus, É juiz. Juiz. O da sentença, O do juízo. E essa impressão, Parece ainda mais robustecida, Quando, Eu ouço Jesus falar, E ele diz assim, Eu vou contar uma história, Para que vocês aprendam, A orar. E nunca desistir de orar, E perseverem em orar, Em pedir. E ele começa falando, Havia numa cidade, Um juiz. E uma viúva. E é bom situar, Quem são essas figuras aqui. Na Torá, Na lei de Israel, Existia pelo menos, Três figuras, Que sempre, Eram favorecidas. A figura do estrangeiro. O estrangeiro, Aquele que migrava da sua terra, E passava a morar em Israel. Existia várias leis, Protetivas para estrangeiros. Porque ele não tinha ninguém, Ele não tinha herdade, Ele não tinha uma terra, Ele não tinha tribo, Ele não tinha família. Então, Existiam leis, Que protegiam o estrangeiro. O órfão. O órfão não tinha paz. Ele não tinha providão, Ele era um sustentador. Ele dependia de sustento, De outras pessoas. Dependia de caridades. Então, A lei, Determinava, Donativos específicos, Para auxiliar, Os órfãos. E o terceiro grande grupo, As viúvas. As viúvas eram desvalidas. Eram aquelas que perdiam o seu arrimo, O arrimo de família. Perdiam o seu sustentador. E aí, A lei dizia, Se ela não tem quem sustente, É responsabilidade coletiva sustentá-la. Tiago vai dizer, Na sua carta, Que a boa religião é essa. É ajudar órfãos. É ajudar viúvas. É ajudar sustentá-los. E aí, Jesus usa essa figura. A figura da viúva. Uma desvalida. Uma necessitada. Uma pessoa sem recurso. Que está precisando do julgamento de uma causa. Era direito dela. E aí, Ele usa a figura de um juiz. E os juízes, Naquela época, Eram pessoas de respeito. Pessoas de respaldo. Pessoas bem afamadas na sociedade. Escolhidas. Idôneas. Dentro da sociedade, Para julgar causas. Mas, Ele diz, Esse juiz era diferente. Esse juiz era iníquo. Era impiedoso. Era mal. Ele não temia Deus. E não respeitava nenhum homem. E a gente começa a pensar. Esse juiz é Deus. E a mulher está todos os dias lá. Por favor, Julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Seguramente eu falo com alguma pessoa. Que tem causa na justiça. E que treme. Só de pensar. Em quanto tempo já dura essa causa. E as vezes. Passam por experiências ruins. De abuso de autoridade. A gente aprendeu até medo de falar com o juiz. Juízes tem aquela fama de. Autoritários. Obviamente com exceção dos juízes. Que fazem parte da nossa comunidade. E se tiver algum juiz aqui presente. Com exceção de você também, querido. Mas todos os demais. Não contemplados por esse rol que eu acabei de mencionar. Levam essa fama. E não sei se ela é tão imerecida. Há poucos dias a gente viu um caso que rodou o Brasil. De uma juíza. Que interrogando uma testemunha. Obrigava ela. A chamar de. Por favor, sua excelência. E a testemunha pergunta. Eu sou obrigado a fazer isso? E ela diz. Se não fizer. Eu vou desconsiderar seu depoimento. Eu estou mandando. Eu. A gente vê esses casos com alguma frequência. E a gente transporta. O nosso imaginário e pensa. Esse é Deus. Esse é Deus. Alguém que a gente tem que vencer pelo cansaço. E é isso que a viúva está tentando fazer. Todos os dias no pé. Todos os dias importunando. Todos os dias enchendo a paciência. Tem uma hora que ele diz. Ah, chega. Chega. Sabe quando você enche tanta paciência de alguém. E você precisa. Rapaz, essa pessoa eu vou ganhar pelo cansaço. Eu vou insistir. E a pessoa. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou fazer. Eu posso ir embora. São as esposas. Às vezes pedindo as coisas para o marido. Ah, amor. Troca aquela lâmpada do banheiro. Ô, velho. Vou dar uma dica. Vou falar uma coisa. Esposas. Mulheres. Se seu marido disse que vai trocar a lâmpada do banheiro. Ele vai trocar. Não precisa ficar insistindo e lembrando ele a cada três meses. Ele vai trocar. Calma. Não precisa ficar no ar. Oportunando o tempo todo. Meu Deus do céu. Tenha paciência. Tenha fé. Tenha fé. O juiz não aguentou. De tanta mulher lá. Ficar com uma goteira na cabeça dele. Todo dia. Uma hora. Ah. Chega. Não aguento mais. Vai. Toma. Você quer o quê? Toma aí. Assino o alvará. Sentença. Dá tudo logo. Transita em julgado. Toma. Já dou o direito. Só não me apareça mais por aqui. E a gente acha que isso é Deus. A gente aprendeu a ideia de que isso é Deus. De que Deus é alguém que se vence pelo cansaço. Deus é alguém que se vence pela greve de fome. Que a gente aprendeu a chamar de jejum. Deus é alguém que se comove pela nossa campanha. Pela sete cabeçada na cruz. Pela caminhada de joelho. Só porque o Vitória subiu. Deus é alguém que se comove por isso. A gente aprendeu que assim que se ganha de Deus. É pela insistência. E a gente está ali. Ouve Deus. Ouve Deus. E a gente aprendeu mais. A gente aprendeu que isso é fé. É convencer Deus a dar o que Ele não quer dar. A gente aprendeu isso. E é assim que nos ensinaram a orar. Para esse Deus. Por que na boa. A gente aprendeu que Deus está contra nós. No fundo, no fundo Ele está contra nós. E assim, a nossa vida já é tão difícil. Você tem que acordar 5, 6 horas da manhã. Você tem que trabalhar. Cuidar de filho. Você tem que cuidar de marido. Cuidar de esposa. Você tem que agradar chefe. Você tem que agradar cliente. Você tem que buscar sua promoção. Você tem que rebolar para pagar a conta. Jogar para cima e sortear. O boleto que cair primeiro você paga. Os outros você entrega na mão de Deus. E ainda tem que ser magro. Já é muito problema. Aguentar trânsito. Correr do bandido, dono do alheio. Levar dois celulares na bolsa. Um para você, outro para o bandido. A gente tem que fazer tudo isso. Rebolar. E no final do dia. A gente ainda tem outro adversário. Deus. Ele ainda está contra nós. E a gente vai orando. A gente aprendeu a orar. E a gente faz a nossa oração. Deus. Por favor. Eu te peço. Se for da tua vontade. Teu filho está pronto para ganhar na mega da virada. Sinto que é o momento pai. Eis que é chegada a minha hora. E já pedindo coisas. Tem gente que se contenta em ganhar um título de série B. Tem gente que quer um carro. A gente vai pedindo várias coisas. E a gente vai colocando o nosso coração. Despejando. Senhor. Minha vontade é essa. Senhor. Meu sonho é esse. Meu propósito é esse. Aquele concurso pelo qual eu tenho orado. Senhor. Aquela cremosa. Aquele crush. Aquele varão. Meu Isaac. Não precisa ser Isaac. Até João do caminhão. Estou aceitando. Mas no final da oração tem uma frase que lasca com tudo. Todavia. Seja feita a tua vontade. Aí você parar. É. Acabou. Aí não vai dar. Já conheço. Já conheço. Não vou nem jogar no bolão mais. E eu aposto. Se eu não jogar. Todo mundo ganha. Eu vou trabalhar sozinho. Segunda. A gente colocou na cabeça. A mulher está apaixonada. Na verdade ela não está apaixonada. Mas tem dois interessados nela. Ali tem dois. Duas possibilidades. O moreno. E o louro. E o coração dela. É inclinado. Para o moreno. Ela orar. Senhor. Aquele moreno. Ô pai. Seria lindo. Eu e ele. Em Dubai. Bençoa pai. Traz a unção do moreno. Multiplica essa benção na minha vida. Aí você fala. Porém. Seja feita a tua vontade. Aí você pensa. Me lasquei. Vou ficar com louro. O gazo. Porque Deus está contra nós. A gente colocou isso no coração. Deus. É o juiz iníquo. É alguém que eu tenho que. Pelo esforço. Cansar. Importunar. Até ele me dar o que ele não quer dar. Porque na verdade. Ele é alguém que está contra mim. Deus é parte do problema. A vida já é tão difícil. Ainda tem que convencer Deus. Ou seja. Eu tenho que tirar uns minutos de oração. Para ver se eu consigo importunar ele. Até ele mudar de ideia. E ter pena de mim. A primeira coisa que eu preciso te dizer. Meu querido. Minha querida. Deus. Não é. Esse juiz iníquo. Ele não está falando dele. Ele está falando de você. Nós. Somos. O juiz iníquo. E o parâmetro do juiz iníquo. É alguém que faz alguma coisa pelo próximo. Pensando em si. E é assim que nós somos. A maior parte. Para não dizer tudo. O que fazemos pelo outro. Na verdade. A gente está fazendo por nós. A ajuda que você dá no semáforo. Para comprar 50 panos. Por 1 real. Por 10 reais. É na verdade. Aquilo que você faz pelo outro. Mas para a sua consciência. Ficar tranquila. Para você voltar para casa em paz. Pronto. Já salvei o mundo hoje. As coisas que fazemos pelas outras pessoas. Na maioria esmagadora das vezes. É simplesmente. Para que o nosso coração. Sinta-se convencido de que somos bons. É o que o juiz está fazendo. Ele não está fazendo. Por altruísmo. Por preocupação com a viúva. Ele não está nem aí para a viúva. Ele está preocupado com ele. A preocupação é. Eu quero ter paz. Eu preciso de paz. Na boa. Boa parte das nossas orações. Pelos nossos sentidos queridos. São assim. Por que você ora pelo seu marido? Para ele ser um marido melhor. Para você. Ah Senhor. Dá um jeito naquele menino. Naquele meu filho. Para ele ser um filho melhor. Para você. Para você ter paz. Porque você não aguenta mais. A malcriação dele. Aí você ora. Na verdade você não está orando por ele. Está orando por você. Você busca o bem do próximo. Desde que isso diretamente ou indiretamente. Seja um bem para você. Não precisa levantar a mão não. Mas. Convemos. Tem gente aqui na igreja que você não gosta. Não tem? Não minta para mim em painhão. Mentir na igreja. Pecado dobrado. Barril dobrado. Eu vou confessar. Tem gente aqui que eu não gosto não. Ué? Tem gente aqui que fica. Fortunando ali. Ah, se eu já ia perder. Grande coisa. Ou novidade eu ia perder. Porque o que é gostar? Quem aqui gosta de pizza? Quem gosta de hambúrguer? Por que você gosta de pizza? Você ora pela vida da pizza? Você se preocupa com ela? Se ela está sentindo bem? Não. Por que você gosta da pizza? Por causa das sensações que ela desperta em você quando você come. Por que você gosta de hambúrguer? Por que comer hambúrguer? Hambúrguer é quase a sexta linguagem do amor. Você gosta porque te faz bem. No fundo, no fundo, você não gosta de pizza. Você não gosta de hambúrguer. Você não gosta de nada. Você gosta de quê? De você mesmo. Gostar, gostar, gostar. Você só gosta de você, pô. É por isso que Jesus não nos chamou para gostar de ninguém. Jesus nunca ordenou que você gostasse de ninguém. Jesus mandou amar. Amar é outra história. Amar, e aí você tem que amar principalmente gente que você não gosta. É outro papo. É um papo até para outra pregação. Mas a verdade é que os nossos amores pelo outro, na verdade são direto ou indiretamente amores por nós mesmos. A gente faz o bem para o outro, na verdade fazendo para nós. Esse é o nosso parâmetro. É por isso que ele coloca o juiz iníquo como um parâmetro para dizer, cara, até vocês sabem dar coisas boas, nem que seja pela insistência. E ele não está dizendo que Deus é esse juiz iníquo. Na verdade ele está usando o paralelo do absurdo. Ele está colocando uma situação absurda para evidenciar e dizer, gente entendam, até um juiz injusto, até um maluco, até um egoísta, um egocêntrico, um narcisista, que só pensa nele, pode atender a um pedido insistente de uma viúva. Nem que seja para se livrar dela. E eu quero dizer para vocês que Deus não é esse juiz injusto. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai amoroso, que está com os ouvidos inclinados à oração dos seus filhos. Que conhece a nossa necessidade, sabe da nossa palavra antes que ela salte a nossa boca. Ele está dizendo, não que Deus é um juiz injusto, mas que até um juiz injusto pode atender a uma petição. Quanto mais o vosso pai celestial, que se preocupa com a vossa causa, que sabe da sua dor, que mensura a sua angústia, que conhece o sofrimento. Que às vezes a gente vai fazendo pedidos a ele, e meio que a gente desiste, ah, estou pedindo para o protocolo aqui. E aí tem seguramente gente aqui que já desistiu de orar. Tem muita gente aqui que já desistiu de orar. Porque sabe que não dá certo. Sabe que em ano adianta. Ele simplesmente não vai com a minha cara. Eu nasci errado. Eu nasci inimigo de Deus. Desse juiz. Deus não é esse juiz iníquo. Nós somos. E eu quero te dizer de forma bem clara. Bem explícita. Deus não te dá o que você pede. Deus te dá o que você pediria se soubesse o que ele sabe. Você entendeu isso? Eu sou pai. Eu não dou ao meu filho o que ele pede. Recentemente ele me pediu uma camisa do Botafogo. Ele disse, oh meu bem. Eu não vou fazer isso com você. Já basta o Bahia. Não. Não. Mas meu pai, o Botafogo está na liderança. Eu peguei e esperei um pouquinho. Já vi esse filme? Aguarde. Você não sabe o que eu sei. Você não sabe o que eu sei. Eu lembro da experiência de um amigo. Que passou um tempo orando muito por uma varoa. Ele estava tendo um enroscozinho ali. Um vai, não vai. Um volta, não volta. E aí ele orava. Senhor, ouve a oração do teu servo. Abençoa, Senhor, esse relacionamento. Ouve a minha oração, Senhor. Ouve a minha oração. E Deus não ouviu. Ou não atendeu. E aí ele chegou para mim, rapaz. Não sabe mais o que fazer. Eu já orei. Eu orei tanto por esse relacionamento. Tanto, tanto, tanto. E não deu certo. Eu não tinha o que dizer para ele. Não sabia o que Deus estava pensando. Mas passou uns seis anos. Seis ou oito anos. Nem me lembrava mais desse negócio. E aí um dia ele chega e diz. Saulo, você não sabe o que eu encontrei hoje. Na rua. Aí eu, quem foi, rapaz? Fulana, lembra dela? Aí eu... Ih, rapaz, lembro. E aí? Ele, rapaz, a primeira coisa que eu conseguia pensar é. Deus, muito obrigado por não ter ouvido a oração do teu servo. Muito obrigado por não ter me dado o que eu pedi. Porque quando eu pedi, eu não sabia o que eu sei agora. E eu não sabia o que você sabia. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus não lhe dá o que você quer. Deus não lhe dá o que você pede. Ele lhe dá o que você quereria e pediria. Se soubesse o que ele sabe. Se pudesse, o que ele pode. Deus é esse pai. Preocupado. Amoroso. Devoto. Mas aí o texto avança. E diz assim. Quanto mais o vosso pai, o vosso Deus. Não lhes fará justiça depressa. Esse depressa parece ferrar o texto inteiro assim. Assim, ó Deus, até aqui eu estava lhe defendendo. Mas quando veio depressa, aí na boa, né, velho? Não minta. A Bíblia diz que você não pode mentir. Vem com essa não. Vamos lá. Alguém acha que Deus responde a oração depressa? Só eu? Nem eu, gente. Eu estou falando com gente que está há 20 anos orando pela conversão de uma pessoa. Estou falando com gente que está há muito tempo orando por uma cura. Orando só para ter paz, só para conseguir dormir. E uma depressão monstruosa e maligna não deixa. Estou falando de gente que ora e tenta descansar em Deus. Mas tem uma ansiedade patológica que arranca de você até a vontade de viver. E aí quando você lê que Deus responde depressa, fará a justiça depressa, dá vontade de rir. Aquele rir para não chorar, sabe? Rindo de desespero. Chorrendo. Deus, não brinque comigo. Não brinque comigo. E o que eu posso lhe dizer é que esse depressa, também está na economia e no conhecimento de Deus. Pense na seguinte situação. O filho que faz 18 anos e no dia do aniversário dele, o presente do dia do aniversário de 18 anos, é a autoescola paga e a chave de um carro zero no dia. Pergunta. Esse presente demorou ou não? Demorou 18 anos. Mas chegou depressa a partir do momento em que ele podia receber. Deus é também um solucionador de problemas. Mas principalmente, ele é um solucionador de pessoas. Na verdade, a bênção dele não tarda. Ela chega depressa. A partir do momento em que você se torna uma pessoa capaz de receber aquilo que ele tem reservado para você. Pode ser que algumas bênçãos não chegaram ainda. Porque ele sabe que no dia que ele lhe der, ele lhe perde para a bênção. Talvez a bênção tenha um metro e oitenta, não é bênção? E no dia que ele te der essa bênção, tu idolatra a bênção e esquece do abençoador. No dia que ele abrir a porta daquele concurso, tu esquece que abriu a porta. Então, antes de lhe dar o carro, ele vai lhe preparando, lhe ensinando a dirigir. Até você ter capacidade. E quando você estiver pronto, tenha certeza. Deus conhece o seu tempo. Deus conhece, ele é dono dos meios e dos fins. Quando você estiver pronto, ele vai fazer justiça depressa. Então, o que a gente precisa dizer é, continue orando. Continue buscando a ele. Ele sabe melhor do que ninguém o que você precisa. Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que faz falta em seu coração. Deus não lhe dá o que você pede. Mas Deus lhe prepara para receber aquilo que você pediria, se soubesse o que ele sabe. Enquanto você não recebe, ele vai lhe preparando. Ele vai trabalhando em você. Mas não tenha medo de pedir. Algumas vezes a gente diz, ah, parece só interesseiro. Você sabe pedir. Isso não é ser interesseiro. É isso que o pai manda você fazer. Eu vou ficar muito chateado no dia que eu chegar em casa e meu filho de 5 anos tiver batido na porta do vizinho para pedir feijão, arroz. Porque ele acredita que o pai dele pode não trazer hoje. Eu vou botar o dedo na cara dele e falar, escuta aqui seu tampinha. Seu pai sou eu. Quem te sustenta sou eu. Seu provimento vem de mim. E só de mim. Em quem você tem que confiar a sua vida é em mim. Quem te sustenta sou eu. E eu sinceramente vejo o dedo de Deus apontado em muitas caras aqui. Escuta aqui tampinha. Seu pai sou eu. É de mim que você tem que depender. É em mim que você tem que confiar. É pra mim que você pede. É a mim que você recorre. Esse é Deus. Esse é Deus. Não aquele juiz, o pai da pequena sereia. Aquele rei autoritário. Não. É um pai amoroso. E boa parte das maiores bênçãos que você já recebeu na vida. Os maiores livramentos. São simplesmente orações não respondidas. São nãos. Que ele lhe deu. Tem filho que pede ao pai um dinossauro. De verdade. Não. Não. Porque você não sabe o que eu sei. Eu já vivi muito. Já passei. Eu tenho experiência nisso. Dinossauros não são boas companhias. Pode vir uma pedrada a qualquer hora aí. Não. Ah por mim filho. Faça o que quiser. Mas nunca confie no Botafogo. Não filho. Essa pessoa não é para você. Não filho. Essa vaga não é para você. Ah filho. E aí ele pede. Pai pelo amor de Deus. Injeção não. Vacina não. Eu olhei um lá parejando. Pelo amor de Deus não. Vai ter vacina. Eu vai. Por favor pai me livre. Eu não. O que é isso que você chama de dor. Eu chamo de tratamento. Eu chamo de preservação futura. Eu chamo de anticorpos. Eu chamo de casca. Você vai adquirir. Para batalhas mais fortes lá na frente. Ah querido. Deus está lhe tratando. Deus está lhe tratando. Para você se tornar uma pessoa apta. A receber. Aquilo que ele tem para lhe dar. Esse é Deus. O Pai amoroso. O Deus de poder. E se você entende que ele é esse Deus. Se você entende. Se você sabe. Que ele é esse Pai amoroso. Que nele você pode confiar. Que você pode descansar os seus sonhos nele. E aquilo que ele não lhe dá. É porque ele sabe. Que não é para você. E que ele atende. Não o que você pede. Mas o que você pediria. Se soubesse o que ele sabe. E se pudesse. O que ele pode. E se você sabe. Que ele é esse Deus. Que ele é esse Pai. Que ele é esse ser preocupado. Que ele é esse amigo. Que ele é esse ser próximo. Que ele não está. Num alto e sublime trono. Inacessível. Inatingível. Mas que ele está aí próximo agora. Te segurando pela sua mão. Te dizendo. Não temas. Porque eu sou contigo. Não temas. Porque eu te ajudo. Não temas. Porque eu te remi. Se você sabe. Que ele é esse Deus. Ele é esse Pai. Se você entendeu. Quem é Deus. A minha pergunta para você é. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Você não conhece ele, né? Se você tem um Deus. Ele é Pai. Que cuidar de você. Ele conhece o coração. E jamais te esquecer. Mas ele quer que você conheça o dele. Ele sabe de tudo. Que você está passando. E mandou te dizer. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão. Eu vou abençoar. Não chore. Não chore. Não chore. Não chore. Ele é seu Pai. Quem cuida de você não dorme. Ele sabe o que você não sabe. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer. O que vai acontecer. Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Fique de pé. E feche novamente o olho. Quem você está vendo agora. Quem é Deus agora. Pode ser que esteja com o mesmo cabelo. Do início do curto. A mesma barba. A mesma roupa. Mas tenha certeza. Afeição mudou. Ele agora te olha com um olhar de amor. Ele te atrai com um olhar. Ele tem um sorriso para você. Gente. Deus sorri. Deus se alegra. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de celebração. Deus é um Deus de mesa. Deus é esse Deus. E mesmo sendo juiz. Ele não deixa de ser Pai. E não. Ele não é o juiz impiedoso e nico. Ele é o juiz amoroso. Justo. Fiel. Verdadeiro. Esse é Deus. E nele você pode confiar. Nele você pode descansar. Calma. Nem era para você estar aqui. Se Deus atendesse todos os seus pedidos. Todas as suas orações. Se Ele dissesse sim para tudo que você pede. Nem era para você estar aqui. Que cuidar de você. Boa parte dos livramentos que você passou. Que você recebeu. Grande parte das bênçãos que você recebeu na vida. Foram em forma de não de Deus. Que você está passando. Foi Ele te preservando. Foi Ele te cuidando. E mandou te dizer. Deus age em todas as coisas. Para que elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta. 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 Tem muita gente que te ama. Deus mandou. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer. O que vai acontecer. Deus mandou te falar. E tudo vai passar. Deus mandou. Não chorar. Não chorar. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. E vai acontecer. E vai acontecer. Deus mandou te falar. E tudo vai passar. O texto finaliza com uma pergunta. Diante disso Quando o filho do homem vier Haverá fé na terra E a resposta é sim Na viúva Dos desvalidos Daqueles que reconhecem Que se a justiça não vier dele Não vem de canto nenhum Que se ele não der Seu sustento não vem Daqueles que não desistem Daqueles que perseveram Daqueles que oram Sempre se submetendo a vontade dele Sabendo que essa vontade é boa Perfeita e agradável Ah Deus, você sabe o que eu não sei Pode o que eu não posso Me livra inclusive dos meus pedidos Que não estão alinhados com tua vontade O juiz iníquo É um ser carente É alguém que precisa de paz É alguém que precisa de descanso É alguém que precisa sair do sufoco Deus não O seu Pai Celestial não Ele é completo Pleno e bastante em si Deus não precisa de nada Deus não tem necessidades Ele age Para distribuir Aquilo do que Ele já está cheio Ele age por você Por isso que Ele não se importa Se você ficar chateadinho com Ele Ele diz não E aí você diz Ah Deus, estou de mal Ele vai dizer Como a sal Ele não está nem aí Ele não se importa Com Simplesmente você ficar chateadinho com Ele Ele vai continuar Ah, mas eu não te amo Ele vai dizer Não tem problema Eu amo você Ele é Pai Ele é Pai Meu filho Eu sei que você vai chorar Eu sei que vai doer Mas você vai tomar essa vacina Sim O que você chama de crueldade da enfermeira Eu chamo de tratamento É cura O que você chama de humilhação Deus pode estar chamando de tratamento contra arrogância O que você chama de separação Deus está chamando de livramento O que você chama de traição Deus pode estar chamando de convite à humildade Deus está te tratando, querido Deixa Deus te tratar Quando você fizer 18 anos A bênção vem depressa Deus também resolve problemas Deus também é solucionador de questões Mas Ele em primeiro lugar é solucionador de pessoas Deus fará a justiça depressa Assim que você estiver pronto para receber Antes de tratar do seu problema Ele trata de você Para que você não seja um problema Então pode continuar orando Pode continuar intercedendo Intercedendo ainda mais Agora que você sabe quem é Deus Qual é o coração dEle Eu sei que é difícil dizer não chorem Para alguém que está Amargando a perda de um filho Eu sei que é difícil dizer não chorem Para quem está enfrentando um divórcio Eu sei que é difícil dizer não chorem Para quem está com fome E não sabe se amanhã vai ter o que comer Eu sei que é difícil dizer não chorem Para quem enfrenta uma dor física Que corrói os ossos É por isso que quem está dizendo não sou eu É seu Pai Celestial Que encarnou em Jesus Para passar por tudo O que você está passando Te abraçar E te dizer eu te entendo Eu estou aqui com você Eu chore querido Quem cuida de você não dorme Deus te dá O que você pediria Se soubesse o que Ele sabe E se pudesse o que Ele pode Pai Obrigado Obrigado pelas bênçãos Mas obrigado também Pela esperança que falhou Obrigado pelos castelos Que o Senhor permitiu que desabassem Obrigado Por todas as vezes que o Senhor Não ouviu Não atendeu a nossa oração Obrigado por nos ensinar A confiar Na tua onisciência No teu poder E na benignidade Da tua vontade Obrigado por não ser Um juiz iníquo Obrigado por Não ser sádico E não se alegrar Na nossa dor Obrigado por se compadecer Com nossas dores Com as nossas lutas Obrigado por trabalhar em nós Por nos dar maturidade Amadurecimento necessário Para que sejamos hábitos Dignos De receber aquilo que vem das suas mãos Obrigado por não desistir de nós E nos ensina A não desistir de ti A não fraquejar Nos ensina Não apenas a orar Mas a amar a oração Amar o ambiente da oração Amar o relacionamento que temos Por meio da oração Nos ensina Nos capacita Essa é a nossa oração E no teu nome Nós dizemos Que o amor do pai amoroso Que a graça do filho Vicário Que a comunhão Do doce espírito de Deus Aquele que é dado Antes de terminar Lembrando o que Lucas falou Lucas 11 e 11 Vocês são pais ruins Eu me considero um pai bom Eu acho que eu sou um bom pai Eu brinco de futebol Com meu filho Eu tiro o tempo pra ele Eu acho que pouca coisa na vida Eu faço bem Mas eu acho que eu sou um bom pai Deus não concorda Deus diz Você é um pai ruim Mas mesmo sendo um pai ruim Você sabe das coisas boas Do seu filho E aí ele diz Lucas 11 e 11 Quanto mais O vosso pai celestial Não vos dará O espírito santo Então que a comunhão Desse espírito O maior presente Que podemos receber A nossa maior herança O nosso maior favor A nossa maior bênção Que a comunhão Desse espírito santo Seja com todos aqueles Que creem no nome Do Senhor Jesus Desde agora Até o céu Amém Amém E amém Que o Senhor te abençoe Que você tenha Uma excelente semana Confiando num pai amoroso Impressionados Mas não desanimados Estamos de pé Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação santa Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move O que nos move Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto